São câmeras de monitoramento flagrando o exato momento em que ocorre um assalto a uma emplacadora de veículos aqui na Zona Sul de Teresina. Essa emplacadora de veículos localizada aqui na Zona Sul de Teresina. Pelas imagens é possível ver o momento em que os três funcionários do estabelecimento são rendidos por um indivíduo portando uma arma de fogo. Ele teria ido ao local se passando por cliente. Após alguns minutos, ele sai como se fosse ao banheiro e retorna anunciando o assalto. Ele exige os pertences e o dinheiro do caixa, além de um aparelho de celular de um dos funcionários. Agora é o momento. Após o roubo, esse homem fugiu com um comparsa que o aguardava lá do lado de fora. Tudo filmado pelas câmeras internas aí dessa emplacadora de veículos localizados aqui na Zona Sul de Teresina. Por sinal, quanta violência na Zona Sul de Teresina, hein? Daqui a pouco uma execução acabou de acontecer. Agora à tarde, Ivan Lima está no local, já vai trazer as informações. Mas olha isso, olha, o rapaz chega de arma, empunho ali, já vai abordando, já vai pedindo dinheiro. Isso tudo aqui em Teresina. Você de Timon, Maranhão, você de Teresina, capital do Piauí, que me acompanha pelo 7.1. Essa é a TV Meio Norte, te colocando a par do que é notícia na tua região e também do que é notícia em todo o Brasil. É o giro mais rápido do horário. Por isso, não perco o tempo e vou mostrando a imagem em tela cheia aí do momento exato em que ele pega o dinheiro. Os funcionários se rendem ali, não esboçam reação, até por recomendação da própria polícia de que ninguém reage a nenhum tipo de assalto. E depois, esse camarada vai embora ali, ó, e encontra o comparsa dele do lado de fora. Caminhão desgovernado, sai!